Salve, salve, sexta-feira, você do Tomazão TV para se atualizar com as últimas informações da dupla Repar que encerra a fase de classificação neste sábado, na rodada geral de seis jogos ao mesmo horário. Paissandu anuncia mais uma contratação e o Remo também no último dia de inscrição para quem vai disputar o Parazão. O Elton, que deixou o Remo ontem, já está no Castanhar hoje. Pois é, são as notícias de agora aqui no Tomazão TV para você ligado aqui. Pode chegar. Salve, salve, sexta-feira então para atualizar você, jogo rápido, passando aqui, é vídeo para que você fique sabendo das últimas informações de Remo e Paissandu. Paissandu contrata mais um meia que vai chegar na segunda-feira, já já você vai saber quem é. E o Remo anuncia daqui a pouquinho, está anunciando durante toda essa sexta-feira, porque, aliás, hoje é o último dia de inscrição para transferências no Campeonato Paraense. A última rodada amanhã, depois não pode mais inscrever ninguém. Então, Remo e Paissandu e até o Castanhar, que pegou o Elton, que deixou o Remo, está inscrito, vai sair no BID hoje e vai defender o Castanhar no restante do Campeonato. Ele que não foi aproveitado pelo bom amigo no Clube do Remo. Rodada final de amanhã, Castanhar e Paissandu, Remo e Águia, Tuna e Caeté, Bragantino e Independente, Amazônia e Tupiranga, Paragominas e Tapajós. Amazônia e Paragominas. Amazônia já caiu, Paragominas é que ainda luta arduamente para se salvar. E vamos ao que interessa? Já falei do Elton, que foi liberado pelo Remo, acertou lá em comum acordo, uma rescisão e vai jogar pelo Castanhal. O Remo está anunciando a qualquer momento o Raul Mendes, jogador de 21 anos. O detalhe é que ele não estava jogando. Estamos no início da temporada, ele estava jogando pelo Cuiabá, subiu com o Cuiabá, fez 7 gols em 21 jogos. É um atacante que, inclusive, tem a recomendação do Everton Senna, que jogava com ele no Cuiabá. Nesse momento o mercado está escasso, não tem jogador livre para que você possa pontualmente contratar para reforço, não refugio. O que eu posso dizer é o seguinte, o Remo tem 7 jogadores anotados na agenda, alguns com contratos pré-assinados para a disputa da Série C. Isso aí é garantido, uma fonte fidedigna. São 7 jogadores que já estão alinhados com o Remo para a Série C. O Raul Mendes chega para suprir a saída do Luan e também do Helter. O Remo perdeu 2, mas ganha 1. E tomara que o Raul chegue aí para colaborar. E o Paissandu acaba de anunciar a contratação do Meia Serginho, jogador paulista, é de Santos. 31 anos, tem uma super rodagem. O jogador já passou por vários clubes, bagantino, Red Bull, jogou no Japão, formado no Santos. E chega, inclusive, já dando o seu recado para a nação bicolor, através da Papão TV. Olá, eu sou o Serginho, novo jogador do Paissandu. Estou muito feliz de fazer parte desse clube. Não vejo a hora de estar junto com meus companheiros, trabalhando em busca dos nossos objetivos. Primeiramente, entrei o Campeonato Paraense e, em seguida, o Campeonato Brasileiro. Vou dar meu melhor. Espero conquistar teu ano maravilhoso no clube. E conquistar todos os objetivos. Valeu? Tamo junto. É nóis. Valeu, boa sorte para o Serginho. E que seja mais um que venha somar e fazer do futebol paraense que ele tem de crescer. Futebol do Pará não pode parar. Esse é o mote, essa é a campanha, inclusive, feita pela Rádio Clube. O futebol do Pará não pode parar. Serginho no Paissandu e Raul Mendes no Remo, as duas novidades. E amanhã, a última rodada, a gente se vê para saber, além do Paissandu, quem serão os outros sete que vão para as quartas de final do Parazão 2022. Ótimo final de semana. Tamo junto. Ótimo final de semana.